o cara sabia jogar tudo leva 320 cara sabia puto que pariu fazendo cada play quando os cara é bom eu clico mano tomou pra mongoloide diferenciada velho tomou pra mongoloide os cara não fez play diferenciado tem hora que vocês ficam aí nossa os caras tão jogando não fizeram que eu falei nada lá no grupo lá tem um vídeo lá deu como que eu sempre morro não fizeram não fizeram nada demais ali velho eles entraram atrás da água os caras tava me comendo lá em cima eu tava me comendo lá em cima os caras tava tudo me caçando com o drone doido eu peguei dois caras nessa parte de uma vez para pegar o plant não foi não vai tinha um tinha um ego lá depois eu acho que não não depois apareceu você matou os dois no plant e depois apareceu o que eu mandei se defuso antes de ter começado tava traindo e lá na escada amarela a então mas na hora que você deu a calma e eu fui não deu tempo na hora que eu cheguei na hora que eu cheguei no defuso você morreu aí falei agora é pronto porque amanhã você tá comendo a gente reforça aqui mano aquela hora lá mano ficou três fora do bomba aí três não tem reforça não eu tenho acho que foi eu que botei ali eu tenho pô falei vai falta algum lugar para reforçar faltam uns caras é uma aqui no bomb aqui uma vaca reforçando tô fazendo esse tô fazendo rapel aqui na busca na minha tela falta faltam eu quero zinho pra mim aqui mano cara botei os dois velho caramba é que não era que não vai derrubar o pessoal o cara já tá embaixo o cara já entrou embaixo quebra o ar, quebra o aramei subiu, o cara já tá aí, tá subiu escada acima guys vou jogar um lesen aqui e vou rotacionar tudo se alguém puder ver a Ashe da ouvir tu lá tá vendo aqui, tá bem principal guys peguei a Ashe o cara quebrou aqui já principal viu tá vai ter no corredor tá dronando corredor? vai ter um corredor tem um dronando uma passarela mano aqui mano tem um dronando uma passarela não tem nomad o negócio é muito barulhento velho não dá pra escutar velho não velho tem gente macho tem quem macho tem quem macho eles quebrou o choque cara não sei acho que é foi a Ashe, foi a Ashe, foi a Ashe, foi a Ashe tem câmera mala tem um cara lá na mala tem um cara lá na mala tem cara com a Ashe, Mingola lá na mala tá dentro? tá ah mano, tô meio da janela aberta desgraça, nem pra falar que tava aberta né mano morro foda de calma tudo da hora velho foi mal velho foi na verdade que você tava vindo pra cá velho não tinha falado se tiver outro lado o negócio não sempre fala viu mas vocês rodam muito o mapa velho as malas tá dentro tá dentro boa velho tô travado pra baixo velho agora tem que tomar cuidado com o rush dos caras que vem da porta e do banheiro pega uma frosts não esqueça bota naquele janelão da do submarino não na do banheiro reforçar o sapão do banheiro e outra frosts aleatória e outra frosts aleatória o que que vai passar tá bom? vai eu já tô indo reforço todos que isso? reforço que isso? fake vai passar que nem no bomba toma dificuldade não é como é que vai passar? faça amanhã demas não que o cal podem Eu tô quebrando a porta principal Quebra aí skills, eu acho Não, não é não Nossa que bala, puta que pariu Pois olha, tem dois que vai descer na... Sabe aquele... Aquele no final aqui, ó É, ali mesmo, ali no final ali Tem três ali, velho, também Por aquele lado Tem câmera hoje Tem um inst... Caramba, tá com os três É um Bunk, velho Tô fudido, tem dois caras que me caçam Já caí no lesão já Por cima eu te falo, skills Ele vai subir lá pela garagem Pela garagem? Tô aqui, pô Não, você tá embaixo Só tá entrando embaixo, mano Se eu entrar por cima Se eu entrar em cima aí, ô toxic Eu falo, você tá escada acima, não tá? Tem ninguém pra entrar no banheiro na hora Tem dois lá fora Esse Bunk tá quebrando hoje? Não sei Aqui, ó Tem um Desceu dois na escadinha lá Tinha que tem na escadinha aqui do mergulhador Mergulhador Aqui, do meu lado Mas tem que tritando a brick Eles adronaram nas costas aqui Dois é que a escada do banheiro lá, tá ligado? Vai pisar no lesão sem entrar A-a-a-a-a não tá aqui, Pedro Tem onde? Como é que eles vendam lá, aqui? Dez de vida E a G entrou portinha já, velho Quebrei o dois sem mate Pô, velho, tem essa escada amarela, velho Pô, tô morrinho aí Tentou nada a minha play Tem escada caiaque? Tem escada caiaque? Não, skills, ficava ali, velho Aqui não tem necessidade não, tem lesão Ah, tomei, tomei de cima Ah, tem visão de mim, mano Uma bala matava o Kermite Não tem caldo nenhuma, velho Ninguém joga de campo, velho Pera o caralho Ô, skills, volta lá, padrinho Ah, não, não, tá conseguido, perdão Ah, não, a gente tava lá, mano Tem costas, banheiro Não, defuse tá com skills Ó, tem um Anomad aí, viu? Eu peguei a Anomad já Não, 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 não Não, não, não vai não Nossa Vamo, velho Você podia ter segurado Não, 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 não Não, não, não É, segurasse, pô Tava faltando 10 segundos Tava com 10 de vida Ô, skills, porque você saiu dali, mano? Porque a Anomad tava lá Eu ia morrer Eu era a única saída pra pular pra lá Não, é, mas eu tava rotacionando, vai Se eu tivesse no bombo tinha olhado a câmera Pô, eu tava com 10 de vida, mano Tinha nem o que fazer ali, não O moleque botou o Anomad nessa ligação, tudo Não grita no meio do round, não, mano Eu vou reforçar o sapão Eita, caralho Passando a esfriada por Discord, velho Falando? Fala aí Rapaziada, pensa agora que só por causa do corona ninguém mais vai ficar esfriado Mano, eu expiro todo dia, velho Eu tenho sinusite, mano Falta mais um reforço no sapão de cá, velho Eu não tenho, não Eu não tenho, não Eu reforço Boa Mano, a gente ganhou duas defesas, é difícil Ganhar esse aqui também Se eu ganhar essa, tchau Encontrar os direitos Um dos discos Animais liberais Que tal que ele sabe Ele tem um dos discos Ele tem um dos discos Um dos discos Otifício Aquilo que ele tem um dos discos Cuidado que lá tem escudo Vitor Cuidado que ali atrás na passarela Tem um escudo ali Tem escada abaixo aqui, Jake Tem janela aqui, ó Tem a Nômade, escada abaixo Não, escada abaixo não, já entrou já, Nômade Dá aquele verde lá, velho Tá na minha foto, Gustavo Vê se olha as câmeras aí, mano Tá dronando aí em cima, Pedro Pegou a Nômade Marca minhas costas, Gustavo Não tem mais como eu falei Escada abaixo aí comigo, DJ Tô aqui, ó Chega a passarela, eu falo, Skills Comece, 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 comece Boa Vai vir aqui comigo aqui, ó Tá do meu lado aqui, Shake Se você for na porta, você mata Se você for na porta, você vai matar ele Calma Tá bem do meu lado Tá bem do meu lado Paguei 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 Tem a gente entrando aqui em cima Tá me marcando minhas costas, não é que está? Tô, mano Mas ali tem um aqui em cima, parece Certo, mais Buraco aqui Tem mais um aqui, Shake Tem um em cima Não precisa de peitar agora não com o peito, relaxa Precisa olhar a câmera não, Skills Tem um drone no corredor L ali Final do corredor, final do corredor Um de vida, o Ace tá com um de vida A sua esquerda, Shake Pedro, Pedro Desce essa escada aí, Pedro Confia Tá, vou devagarzinho, vou devagarzinho Vai chegar a passarela Fuse vai chegar a passarela Fuse vai chegar atrás Eu vou, eu vou aí Eu vou aí Boa Boa, velho Eu acho que ele até tentou Ah, tinha duas boas skills, caralho Não dá tempo de destruir uma quando tem doce Inteligente, Skills Gostou da call, Shake? Oh, ele lua em alguém, véi Foi free kill, não foi? Ele te viu? Ah, é... não, ele tava mirado no centro Ele tentou virar no prefire igual maluco, tirando doidado, mas não necessitou Uma levaça aqui, guys Eu queria o dinheiro Pegado com a Hebe, guys Pega um... Oh, Skills, quer pegar um Ace? Isso aí Oh, Skills, aí você pega na janela, taca um Ace em cada janela Faz buraco nos caras Só tem que tomar cuidado pros caras não fazer pixel nesse... é isso aí Agora eu fiz Em baixo, você bomba ou em cima? Aí em cima Tô guardando drone, mano Também, tô botando aqui no... Ah, aqui não dá pra ver não se os caras vão fazer spawn Spawn Meu drone não dá pra ver o corredor aéreo inteiro, mano Não sai rushando não, guys Esse não é o meu não, o meu tá guiche aí Arroubando meu drone Tem mute? Taca o drone lá em cima Nossa Eu vou comer pra salhar, é bom? Vou botar na passarela aqui Vou botar na passarela aqui Aqui em cima... Em cima eu deixo um drone posicionado Tô só esperando você, Shake Espera aí Tem um Jag, Jag, escada abaixo, passarela Se quiser eu uso o meu negócio Acho que é melhor o Shake, mano Que ele mais tá Não, eu tô falando do Crab Ah, tá O Temer tá aí Pois é, eu trabalho no outro lugar, né Liguei o Hulk, tá? Tá, calma aí em cada janela, Gustavo Tem um Hulk Tem um cara aqui, ó, Pedro Calma aí, ele vai quebrar Eu perdi dois nesses negócios, então, mano Vai, mano, tá com seu bagulho aqui, mano Primeiro Shake Tá aqui embaixo Ô, Raib Tem que tapar embaixo, mano Muito embaixo Ok? Tem que tapar aqui o bagulho Eu entrei ele na parede Muito embaixo, mano Nossa, ele queimou, mano Ah, o cara tá queimando aqui Pode atacar, pode atacar Perdi os... Perdi todos os bagulhos Nossa, que merda Já é um bagulho aqui, mano O cara queimou A gente vai ter que rotacionar Tomei a bala Você tem mais... Não Você tem que gritar no round, velho Caralho, Skill Derrubei o mute, mano Eu tirei no mute, velho O Skill apertou shift pra correr no cara, velho É, apertei shift pra botar ali no cantinho Quando o Binder te concentra, mano Tá aberto, hein Cara, velho Tirei no... Tirei atrás dos mapas Tirei dos mapas, gente Pô, Skill Na moral, velho Você faz uma play tão bonitinha Por que você cagou assim, velho Eu tive que parar de atirar Por causa do Skill se correr lá na frente Nada a ver, velho Ele apertar shift ali, velho Nada a ver Fazer uma play por cima agora Ah, eu nem sei o que eu faço Não sei se é do banheiro Coisa do Saçapão Puta, aquele cara queimando ali Fudeu, hein Me faltou um make-up pra queimar lá Pra quebrar por baixo Olha a pote que fez foi do Gustavo O cara é bonito, né, mano Que? Olha a pote que fez foi do Gustavo O cara é bonito Valeu, mano Eu sou mais Só a mina também é Concordo Cê viu o que ele falou? Só a mina também é Não, cê pode chegar nela Se tiver alguma chance com ela Cê pode pegar É, aí já é complicado Então, aí ó, viu? Como acabar com o cara em uma discussão de mina? Tem Capcom Ah, não, mano Tá de brinquete Vou soltar... Ah, nossa, no lugar sozinho Pega o defuzil Não, 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 não Sai fora, eu sou o oeste, caraca Eu vou lá coisar o Saçapão, pai Vamo vamo, pai Vamo junto Tem cair de... Cai de... Capcom tá em cima, viu? Capcom tá em cima Vou tá aí por baixo aqui já Não entra por aí que não vou entrar por meio Porra, rodei de cara com dois malucos Caio de... e o Jäger ta em baixo aqui Dos Kaiques Qual a probabilidade de você ta fazendo pique ali em cima? Cap, porque ta colocando cap em cima de lá Tem ninguém ai na... Vou descer em escada do bomb já O Verge aqui e a sala de mapa sa clean Vou entrar com você ai, Skills Vai na calma Skills Aonde? Não tem corredor ai, Vi Ta ai, Amos, não sei que lado que ta Caralho, ja perdi todos os inimigos Que porceta mano Tem um Legend aqui com nois Como é? Só tem um Legend aqui vei Se esse movimentar ele toma... Ah não Vou pegar ele pra vocês, quer? Traz o banheiro To no banheiro aqui vei To vendo o Bono Vou chegar ai com certeza Faz essa play, ele ta preso aqui 5K, 5K Ta no banheiro, ta no banheiro Ta no banheiro 5K, 5K Ta no banheiro aqui Ta bom mas... Eu vou fazer o que? Vou morrer pra ele? Eu vou garantir o round vei Tem que jogar de Ashe o Hype É? Gostou do 4K? É mesmo? Depois eu te ensino Aqui é a minha enche dentro do PS4 rapaz Hummm Depois eu te ensino pai Hummm Um...